Agora vamos mostrar para vocês uma reportagem que eu produzi, uma conversa muito bacana com o peão Guilherme Marque, que foi campeão mundial em 2008 e ele mora agora aqui em Três Lagos e ele falou aí de sua carreira e também dos projetos para o futuro. O cowboy Guilherme Marque está aposentado e morando em Três Lagos. Ele recebeu a nossa equipe de reportagem para falar da retomada dos rodeios e do atual cenário mundial. E nesta prosa saudosista, não podíamos deixar de relembrar o ano de 2008, montarias que lhe concederam notas acima dos 90 pontos. No Toro Black Smoke, 92.25 em Abiqui. Em Portland, no Copperhead Slinger, 92.25. Novamente em cima do Copperhead Slinger, em Tacoma, a nota de 92.25. Naquele ano, a batalha foi direta contra o Toro Copperhead Slinger e na final lá estava ele e novamente a nota máxima de 92.25. Montarias que lhe deram o título de campeão mundial. Ah, é o sonho realizado, né? Sempre tive um sonho de ser um bom competidor, de montar com os melhores competidores do Brasil e fui além. Fui para os Estados Unidos, montei com os meus ídolos e me tornei o campeão mundial. E me tornei também um grande ídolo, né? Não só dos americanos, como do mundo. Conheci bastante coisa através da montaria Zintouros, né? Bastante países como Austrália, Canadá, México, Estados Unidos, Brasil. Enfim, tudo através da montaria Zintouros. Então eu sou muito honrado, tenho uma gratidão muito grande, né? Por tudo que eu fiz no esporte, fiz pelo esporte também e pelo sonho realizado, né? De se tornar o grande campeão mundial. Hoje o cowboy está aposentado, mas é aquela história. Quem já for rei nunca perde o reinado. E Guilherme Marques sempre está cuidando do campeonato mundial, que neste ano acontece nos dias 13 a 22 de maio em Fort Worth, no Texas. E tem três brasileiros na corrida para ser campeão mundial. E nessa briga, o brasileiro João Ricardo Vieira lidera a corrida para o título. Ele é o número um da profissional Blue Riders. Deilo Swellingen é o segundo do ranking. Outro brasileiro que briga pelo título é Kaique Pacheco. E em terceiro, Sumato Grossense, também campeão mundial, José Vitor Leme. É uma pergunta difícil de responder para você, porque os três que estão ali brigando, o primeiro é João Ricardo Vieira, o segundo é Kaique Pacheco e o terceiro, José Vitor Leme. São dois campeões mundiais ali e um querendo realizar o sonho. Eu acredito que esse ano fica com o João Ricardo, mas ele não pode bambear os parafusos não, porque atrás dele tem duas férias aí querendo mastigar ele, tomar o título nas mãos deles. E também temos outros competidores que estão bem classificados para a final. Tem o Denner, tem vários outros, o Lucas Divino que também classificou agora no último tempo. Tem Maria é muito, Luciano, tem muitos lá que... Silvano que fez outra final mundial também, já é 13º ou 14º final dele. Então o Brasil é muito bem representado, eu acredito que vai ter uns 15 brasileiros montando nessa final mundial. Infelizmente o rodeio não é valorizado no Brasil, e por isso o Guilherme defende que os novos peões busquem realizar seus sonhos nos Estados Unidos, onde o esporte, além de ser reconhecido, é muito bem remunerado. São três gerações diferentes, a primeira de Adriano Moraes, depois a minha de Guilherme Mark, e a moderna agora, de José Vitor Leme. Então são três referências no mundo do esporte, não só eu como acredito que José Vitor Leme, também se espelhamos no Adriano Moraes, que é tricampeão mundial, José Vitor Leme é bi, e eu sou só uma vez campeão mundial. A gente vê as portas se abrindo e vê o sucesso desses meninos, representando o nosso país, a nossa bandeira. A gente sai de um país que somos tradicionais no rodeio, mas não somos valorizados como nos Estados Unidos. Então o foco deles são os Estados Unidos e por isso, para eles terem uma vida melhor, se sobressaírem no esporte, serem reconhecidos, e realizar o sonho de melhor peão no mundo. Atualmente o Guilherme mora em Três Lagoas, onde toca seus projetos pessoais. Além da companhia de touros para rodeio, Guilherme também dá aulas para os novos peões, sem se esquecer de ajudar o próximo. A gente tem bastante projeto, desde que eu aposentei, eu vim para dar uma mão para a PBR, junto com o Adriano. Sou apaixonado na PBR, eu vejo o futuro do esporte só dentro da PBR. Tanto que ela é mundial, as pessoas que fazem ponto aqui no Brasil, os competidores que fazem ponto no Brasil, somos para os Estados Unidos, então é um passo à frente. Eu, Guilherme Marques, tenho o meu projeto de montarias em touros, que eu venho formando bastante competidores, e já venho se sobressaindo. Também mexo na parte da pecuária, também tenho a GM, bocambus, que são touros de pulo, que estarei semana que vem no rodeio de Silvira, depois estarei em Nova Independência, no mês de junho, e também estarei em Divinópolis, Americana, Barredos, com os touros. Na verdade, eu faço esses touros para comércio. Isso é a vida de Guilherme Marques hoje. Trabalhando, não pode parar e ser feliz. Sou realizado no que eu fiz. Hoje, a gente ajuda, dá uma mão para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, as entidades fenotrópicas das cidades e do país. Sempre a gente está à frente, fazendo a nossa parte.